Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar pra você quanto rende o CDB do Banco Neon, que tem 150% do CDI de rentabilidade. Vou mostrar isso pra você em números. Será que dá mais de 1% ao mês? Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações pra você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos pra te auxiliar no estudo sobre investimentos, vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 materiais, que são um guia de renda fixa, um guia de dividendos e um guia de análise de fundos imobiliários. Aproveite! Agora vamos lá pra tela do computador, conhecer todas as informações desse CDB promocional do Banco Neon. Vamos saber como funciona, quanto rende e se vale a pena. Vamos lá! Bem, pra início de conversa, vamos ver como funciona esse CDB do Banco Neon. Como que a gente pode fazer pra participar? Quais são as regras pra gente poder aproveitar esse CDB que rende 150% do CDI? Então, eu tô aqui na página promocional e como a gente tá vendo aqui, ele vale por dois meses, você consegue resgatar o seu dinheiro daqui a dois meses. E aqui estão as regras principais. O Banco Emissor é o Banco Neon, que pra quem não sabe, é uma financeira, mas que tem um grande banco por trás, que é o Banco Votorantim. Então, existe uma instituição maior do que ele, por detrás dele, o que traz uma certa segurança. A rentabilidade, como já falada, 150% do CDI, a carência, que é o tempo que você tem que deixar o seu dinheiro permanecendo lá no título pra poder sacar, é de dois meses, que é igual ao tempo do vencimento. Ou seja, você não consegue resgatar antes de dois meses. Mas, deu dois meses, vai vencer, você vai receber o seu dinheiro obrigatoriamente na sua conta. Então, carência e vencimento iguais por dois meses. Período para investimento. Você pode investir do mês de junho até o dia 10 de julho. Você consegue aproveitar esse CDB do Banco Neon. O risco baixo, porque CDB é um investimento, na média, considerado baixo, a não ser que seja um CDB de um banco muito pequeno e que não tenha resultados bons. E aí, a gente sabe que mesmo o banco dizendo que o risco é baixo, na verdade, é alto. Ele tem o fundo garantidor de crédito, até o valor de R$ 250 mil por CPF. Mas, a gente vai ver aqui, que nem dá pra investir esse valor todo. A gente já vai ver o valor máximo. Quem pode participar? Novos clientes que ativarem a conta entre 10 de maio e 10 de julho de 2024. Ou, cliente Neon que não possui saldo investido no CDB até o dia 1º de junho de 2024. Ou seja, aqui ele abriu uma nova oportunidade em relação ao que estava oferecendo antes. Antes era só para novos clientes. Agora, o cliente que não tem investimento ativo, até a data de 1º de junho, também consegue investir. O investimento mínimo R$ 100,00, que é um investimento bem acessível. E o investimento máximo R$ 10 mil. Ou seja, mesmo que o FGC cubra até R$ 250 mil, você não pode investir R$ 250 mil. O máximo que você consegue investir é R$ 10 mil. Então, essas são as regras principais que a gente tem que saber antes de investir nesse CDB do Banco Neon. Agora, vamos ver quanto rende. Será que esse CDB do Banco Neon está rendendo 1% ao mês? Então, vamos lá. O próprio Neon tem uma página onde simula o investimento. Você pode colocar aqui que parte do valor mínimo de R$ 100,00 até o valor máximo de R$ 10 mil. Segundo ele, você investindo R$ 10 mil, ao final do período de dois meses, você vai ter um resultado de R$ 10.300,36. Hoje, a taxa Selic está em 10,5% ao ano. Ou seja, o CDI está em 10,4% ao ano. Então, essa rentabilidade de 150% vai ser multiplicada pelo CDI atual, que é de 10,4% ao ano. Esse valor aqui está muito bonito, mas é o valor bruto, não é o valor líquido, não é o que você vai receber realmente na sua conta. Sobre o CDB, a gente sabe que incidem dois impostos. O IOF, que é aquele imposto que vai descontar rendimento seu entre o primeiro e o 29º dia, a partir de 30 dias. A alíquota vai a zero e você não sofre desconto algum. Mas, como a gente está falando aqui de um investimento que a gente só vai poder resgatar daqui a dois meses, Então, a gente não precisa falar de IOF, não vai ter desconto de IOF. Mas, vai ter de imposto de renda, porque em CDB tem imposto de renda, ele não é isento de imposto de renda. E vai cair na primeira faixa de alíquota, que é de 22,5% sobre o que render. E, como você está vendo aqui na tela, a primeira faixa é de investimentos de até 180 dias, que é esse caso aqui. Dois meses, então você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o que render. Então, vamos ver qual é a rentabilidade líquida, vamos ver o líquido, quanto que a gente vai ganhar de verdade. Para isso, eu vou utilizar aqui essa calculadora do site Valor Invest. E vamos colocar o valor máximo, R$10.000. Vamos investir esse dinheiro pelo prazo de dois meses, colocando aqui 150% do CDI de rentabilidade. O valor final será esse aqui, R$10.189,53. Bem diferente daqueles R$300,00 de rentabilidade, né? Na verdade, vai render R$189,53. Por mês, quanto que dá isso? Vamos pegar esse valor que rendeu e vamos dividir por dois, para a gente saber, na média, quanto que dá por mês. Então, R$189,53 dividido por dois. Você vai ganhar, em média, R$94,76. E esse valor dividido por R$10.000, significa que vai render 0,94% ao mês na média. Ou seja, chegou perto ali de 1%, mas não deu 1% ao mês. Então, isso aqui é o que rende o CDB 150% do CDI do Banco Neon. Agora, um outro ponto fundamental. Será que vale a pena investir nesse CDB do Banco Neon? Olha, apesar de ter uma instituição maior do que ela por trás, que é o Banco Votorantim, o Banco Neon não é dos maiores bancos, né? E eu gosto de investir em CDB de bancos grandes, ou alguns que estão crescendo com resultados legais, tipo o Banco Inter, por exemplo. Então, no quesito de segurança, ele não é o mais seguro. Mas, você só pode investir até R$10.000. Então, se você é uma pessoa que tem um patrimônio bem maior que isso, e quer separar uma parte, para você poder encontrar uma rentabilidade maior na renda fixa, até vale a pena. Bota ali um valor de até R$10.000, sendo que esse valor não vai ser uma parte muito importante do seu patrimônio, e aí você consegue uma rentabilidade maior nesse pedacinho do seu patrimônio. Agora, se você é uma pessoa que tem R$10.000 investidos, ou seja, esse é todo o valor que você tem investidos, eu não colocaria tudo em um único investimento, não. Então, principalmente esse, colocaria uma parte, talvez R$500,00, alguma coisa assim, se fosse no meu caso. Mas não colocaria tudo. Então, pela rentabilidade, vale a pena sim. É uma rentabilidade um pouco acima da média. Vão ser dois meses só, mas é alguma coisa. Agora, na questão de segurança, não vale tão a pena sim. Então, não coloque todo o seu dinheiro disponível para investimento nesse único CDB. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui um comentário me dizendo o que você achou desse CDB do Banco Neon. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, que não sabia da existência desse CDB promocional. Aproveite também para me seguir lá no Instagram, arroba Pedro de Falunz, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.